Olá minhas amigas, meus amigos aí, futuras servidoras, servidores públicos da UNDF, a Universidade do Distrito Federal, professor Leandro Signori na área. Vamos aqui para uma revisão super especial de conhecimento sobre o Distrito Federal e sobre a RID para este nosso concurso. Eu inicialmente vou mostrar aqui para vocês as minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, meu canal do Telegram, Profilandseignori, meu Instagram, arroba Profilandseignori e meu canal do YouTube, Leandro Signori. Sigam-me nas minhas redes sociais, galera. Então vamos lá, turma. Conforme eu coloquei para vocês, Universidade do Distrito Federal, Jorge Amaury. Vem para a tela aqui comigo. Então nós vamos começar a nossa revisão com a realidade histórica do Distrito Federal. É uma revisão de teoria e de exercícios para nós aí conseguirmos aproveitar mais conteúdo. Vamos adiante, olha só, fatores que levaram à transferência da capital. Aquele entendimento de que a transferência da capital do litoral para o interior do Brasil, uma ideia antiga que surgiu lá no período colonial. E no período colonial, parte aí do período imperial, era forte aí o argumento da segurança nacional. Capital litorânea vulnerável ao ataque de uma esquadra inimiga. Argumento que foi também utilizado em todas as fases aí da nossa história para a defesa da mudança da capital do litoral para o interior. A interiorização do povoamento e do desenvolvimento, da integração nacional, ocupação dos vazios demográficos do interior, do vasto interior brasileiro. Então a nova capital irradiaria, povoamento, desenvolvimento do Brasil, facilitaria as comunicações, a integração física do território brasileiro. O que eu não vi ser cobrado em prova ainda, mas um dia vai ser cobrado. Eu coloco nas minhas revisões. Afastar os governantes, a capital, da concentração de atividades e pressões populares, aqui no Rio de Janeiro. Então os governantes eram comprometidos com as classes dominantes, com as elites políticas e econômicas dominantes. E aí o Rio de Janeiro, capital, muito protesto, agitação, manifestação, etc. E as condições insalubres do Rio de Janeiro é peste, é epidemia, é surto, febre amarela, revolta da vacina, péssimas condições de saneamento. Então diz, olha, o Rio de Janeiro não tem nenhuma condição de ser a capital do Brasil. Tem que transferir a capital do Brasil. Adiante, vamos lá. Os principais pontos deste ideário mudancista. Em 1789, os inconfidentes mineiros, eles defenderam a tese da mudança da capital do Brasil para São João del Rey, em Minas Gerais. Inconfidência mineira, Tiradentes, lembra disso. Os inconfidentes mineiros, eles não consideravam correto que o centro político do Brasil, a capital, não ficasse onde era o centro econômico do Brasil. O centro econômico do Brasil era o quê? As Minas Gerais. Era o ciclo do ouro, da mineração no Brasil. Adiante, 1822, o Brasil se torna um país independente. E aí, em 1823, nós vamos ter a Assembleia Constituinte do Império Brasileiro, que foi dissolvida pelo Dom Pedro I. Foi dissolvida, não gostou do que os constituintes estavam elaborando, dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição, uma Constituição outorgada. Mas nesta Assembleia Constituinte, uma eminente figura política do final do período imperial, do final do período colonial e início do período imperial, José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, ele apresentou um projeto para a mudança da capital e sugeriu o nome de Brasília ou Petrópole. Então, minhas amigas e meus amigos, o nome Brasília surge com José Bonifácio. Ele propôs que a nova capital se instalasse na recém-criada comarca de Paracatu do Príncipe, em Minas Gerais. Avançando mais, temos aí a figura de Francisco Adolfo de Varnhagem, diplomata, historiador, militar, um importante historiador do Brasil imperial. E entre os anos de 1839 a 1877, ele defendeu a ideia da mudança da capital, em vários artigos, que ele consolidou lá no ano de 1877, num livreto, A Questão da Capital, Marítima ou no Interior. E no ano de 1877, ele fez ali uma visita, pessoal, ao Planalto Central do Brasil. E ele indicou, indicou uma área que ele disse, olha, esta área aqui, eu acho assim, ó, adequada, tá? Apropriada para a construção da futura capital do Brasil. Então, um triângulo formado pelas Lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas. Professor, onde é que ficam essas lagoas? Olha aí, galera aí da RIDE, do entorno do Distrito Federal. A Lagoa Feia, ela fica no município goiano de Formosa, certo? A Lagoa Formosa fica na região administrativa de... fica, não, no município, a Lagoa de Formosa. Ela fica no município de Planaltina, em Goiás. E a Lagoa Mestre d'Armas, Lagoa Bonita, pessoal, fica na região administrativa de Planaltina, no Distrito Federal. Adiante, turma. Vamos aqui, ó, questão de prova. No ano de 1922, houve o lançamento da Pedra Fundamental da Futura Capital Brasileira. Este evento geohistórico representou o primeiro centenário da independência do Brasil e o marco geográfico do que seria o futuro Distrito Federal. A Pedra Fundamental foi lançada na região administrativa do DF, denominada Planaltina. Aqui, pessoal, o professor até se adiantou. Nós ainda estamos no período imperial, mas eu já coloquei uma questão que nos remete ao período republicano. Então, 1822, independência do Brasil. 1922, centenário da independência. 2022, bicentenário da independência do Brasil. Então, em 1922, teve ali uma iniciativa política de colocar um... um... um lançar, né? De lançar a Pedra Fundamental da Futura Capital Brasileira. A Pedra Fundamental de Brasília, que ela está no Morro do Centenário, em Planaltina, no Distrito Federal. Então, quem não conhece, depois que passar no concurso público, aí, se tiver curiosidade, vai lá e visita aí a Pedra Fundamental da Futura Capital Brasileira. Certo? Adiante. Nós voltamos ao período imperial, 1883. Data de 1883, o famoso sonho de Dom Bosco, que é associado à Brasília. Dom Bosco, um dos padroeiros de Brasília, um sacerdote católico italiano, ele sonhou que fazia uma viagem à América do Sul, um continente que ele jamais visitou. Então, aqui um trecho deste famoso sonho de Dom Bosco. Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse, então, uma voz repetidamente. Quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Assim, minhas amigas e meus amigos, Brasília foi construída entre os paralelos 15 e 20 de latitude sul. Joia? Adiante. Então, este sonho de Dom Bosco, ele faz parte desse aspecto mítico, místico, da construção de Brasília. 1889, o Brasil se torna um país independente. Aí, 1891, primeira Constituição do Brasil Republicano. E o tema da transferência da capital, ele foi inscrito no artigo 3º da Constituição de 1891. vem para a tela aqui comigo. Artigo 3º fica pertencendo à União no Planalto Central, uma zona de 14.400 km² que será oportunamente, será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Professor, por que o senhor marcou oportunamente? que tem uma questão de prova que eu me lembrei em que o examinador ele fala aí do artigo 3º aí ele a afirmativa diz que o artigo 3º faz referência de que seria imediatamente transferida à futura capital federal. Então, está aqui é oportunamente, tá? Então, cuidado aí com esse tipo aí de pegadinho. Beleza, professor? Adiante, tem o artigo 3º em 1891, presidente da República à época Marechal Floriano Peixoto, ele dando cumprimento, né, o artigo 3º da Constituição Federal, ele ele nomeia a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, que foi chefiada pelo geógrafo astrônomo, engenheiro belga, que era o diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, o Luiz Luiz Cruz, nome em francês, mas traduzir aqui para o português, tá? O Luiz Cruz, então ele chefiou uma comissão de cientistas, de técnicos, que durante 13 meses percorreu a área aí do Planalto Central e demarcou a zona de 14.400 quilômetros quadrados, que constava do artigo 3º da Constituição de 1891. Então vamos lá, turma. Aí de 1891 nós pulamos para 1892 e 1893 nós pulamos para 1922, que eu já mostrei para vocês, tá? O lançamento da Pedra Fundamental de Brasília, no Centenário da Independência, no Morro do Centenário em Planaltina, no Distrito Federal. Mas foi um evento isolado, ele não teve consequência prática. Depois da Missão Cruz, nós não tivemos consequências práticas relativas à transferência da capital. E nós vamos ter de 1937 a 1945 o Estado Novo no Brasil, a ditadura de Getúlio Vargas. E aí vai ter ao fim do Estado Novo, redemocratização do Brasil e a elaboração de uma nova Constituição. A Constituição de 1946 e o que constou, inscrito nessa Constituição, teve sim consequências práticas. então vem para cá. Artigo 4º Nas disposições transitórias da Constituição de 1946. A capital da União será transferida para o Planalto Central do país. Parágrafo 1º Promulgado este ato, o Presidente da República, dentro de 60 dias, nomeará uma comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova capital. Tranquilo, professor? Bom, o que ocorreu aqui? O Presidente da República, à época, o Epitácio Pessoa, cumprindo este dispositivo constitucional, ele nomeou a Comissão de Estudos para a localização da nova capital do Brasil, que funcionou por dois anos, de 1946 a 1948. Ela foi chefiada pelo general de Jauma Poli Coelho, por isso ela ficou conhecida como Missão ou Comissão Poli Coelho. A comissão, ela concluiu seus estudos, entregou ao Congresso Nacional, porque aquele artigo 4º da Constituição Federal, um dos seus parágrafos diziam, concluídos estudos, eles serão presentes ao Congresso Nacional, que resolverá sobre a data da mudança da capital. Ok, então estudos concluídos foram entregues ao Congresso Nacional, que levou cinco anos para deliberar sobre aqueles estudos. E no ano de 1956 aprovou uma lei que disse que seriam realizados os estudos definitivos para a mudança da capital. Diz, olha, realizar estudos definitivos para a mudança da capital. Aí, escolher um sítio em torno do sítio a ser escolhido, demarcar uma área de cinco mil quilômetros quadrados, que será a área do futuro Distrito Federal. Qual que é a área atual do Distrito Federal? Cinco mil setecentos e sessenta quilômetros quadrados, arredondando. E aí, Getúlio Vargas era novamente presidente do Brasil, à época presidente eleito, certo? Então, o Getúlio Vargas em 1953, ele vai nomear, vai instituir a Comissão de Localização da Nova Capital Federal, que ela foi presidida no primeiro momento pelo general Aguinaldo Caiado de Castro e posteriormente pelo Marechal José Pessoa e foi sob a presidência do Marechal José Pessoa que em abril de 1955 foi escolhido o sítio castanho, o sítio onde foi construído o plano piloto de Brasília. Joia, professor! 1955 foi um ano de eleições presidenciais, quem venceu as eleições presidenciais foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, então ele na campanha eleitoral ele assumiu o compromisso de construir a nova capital, o JK tinha um plano de metas, ele entrou na campanha presidencial em 1955, em 1955 ele apresentou um plano com 30 metas em 5 grandes áreas, energia, transportes, industrialização, educação e agricultura. Mas já no início da campanha ele incorporou a construção da nova capital no seu plano de metas e aí que ele passou a ser a 31ª meta do seu plano que ele disse olha é a meta síntese do meu plano tá a construção da nova capital beleza então eleito presidente tomou as devidas providências para construir a nova capital foi criada a companhia urbanizadora da nova capital a nova capi que ficou responsável pela construção de Brasília nos seus diversos aspectos né então e teve aí como presidente e que viria a ser depois o primeiro prefeito de Brasília né Israel Pinheiro deputado federal aí por Minas Gerais e a nova capi pessoal ela organizou o concurso para o plano piloto de Brasília que saiu se vencedor o arquiteto e urbanista Lúcio Costa que enfim elaborou o projeto urbanístico e os projetos arquitetônicos ficaram ao encargo do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer para a construção de Brasília vieram para o atual Distrito Federal dezenas de milhares de trabalhadores a maioria veio da região Nordeste se você quiser pegar por estado aí o maior contingente era de mineiros e depois de goianos mas por região era do Nordeste e ficaram aí conhecidos como os candangos certo turma então com isso nós terminamos essa revisão da realidade histórica do Distrito Federal agora vamos para a revisão da realidade política urbana étnica social geográfica e econômica do Distrito Federal vamos lá questão de prova aqui ó realidade política do Distrito Federal o Distrito Federal é uma unidade federativa que possui competência legislativa de estado e de município Brasília a capital federal é também sede do governo do Distrito Federal a Constituição Federal de 1988 é o artigo 32 trata da organização política do Distrito Federal a esse respeito assinale a alternativa correta então minhas amigas meus amigos a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados do Distrito Federal e dos municípios todos independentes e autônomos todos autônomos todos autônomos eles têm autonomia político administrativa e só tem um Distrito Federal no Brasil por isso que a doutrina do direito constitucional diz o seguinte que é um ente da federação atípico anômalo híbrido singular por quê? porque ele tem as competências executivas destinadas na Constituição Federal e as legislativas também aos estados e aos municípios ok? aí a Constituição Federal isso está lá no seu artigo 32 ela diz o Distrito Federal vedada a sua divisão em municípios então o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios e o município é criado como pessoal? é criado por lei estadual são leis estaduais que criam municípios não existe a lei distrital que criou o município de Brasília então Brasília é a capital federal o Distrito Federal é Brasília Brasília é o Distrito Federal tanto que aqui o texto introdutório diz olha Brasília a capital federal é também sede do governo do Distrito Federal é uma coisa só certo pessoal? Distrito Federal não tem capital aí vamos lá a respeito a esse respeito dessa organização político-administrativa do Distrito Federal assinale a alternativa correta os administradores regionais exercem o papel político e constitucional de prefeitos nas regiões administrativas do Distrito Federal olha só papel político e constitucional não né galera então Distrito Federal ele se organiza ele se divide em regiões administrativas para fins de gestão administrativa gestão de políticas públicas no território do Distrito Federal e os administradores regionais porque as as administrações as regiões administrativas elas tem administrações regionais que equivalem a uma secretaria regional certo? então elas tem um administrador regional e esse administrador regional ele é um cargo de livre nomeação e demissão exoneração pelo governador do Distrito Federal não tem nenhuma semelhança com o cargo político de prefeito nos municípios brasileiros tá? B o Distrito Federal tem o seu território organizado em cidades satélites as quais tem status de município não né território organizado em regiões administrativas certo? então o que que seriam as cidades satélites um termo que está em desuso no Distrito Federal que mesmo quando nós tínhamos a a primeira divisão administrativa do Distrito Federal foi a prefeitura de Brasília e as subprefeituras depois em 1964 as regiões administrativas e ali nós já tínhamos as cidades satélites satélites de quem? de de Brasília satélites do Plano Piloto de Brasília então é cidade município não é a mesma coisa tá pessoal município é um ente federado com autonomia político administrativa criado por lei estadual ok? tem prefeito tem poder executivo tem poder legislativo tem capacidade de autogoverno autoorganização autolegislação de enfim autoadministração Distrito Federal tem tudo isso também então o município ele pode ter zona urbana e zona rural geralmente tem né alguns poucos municípios no Brasil só tem zona urbana tá joia? então na zona urbana fica o que? a cidade então o que que é a cidade? cidade é o urbano galera então é como dizer que no Distrito Federal então tinha lá o Plano Piloto de Brasília e vários núcleos urbanos espalhados que era a cidade do Plano Piloto de Brasília e outras cidades todas do Distrito Federal aglomerações urbanas núcleos urbanos e aí eram chamadas de satélites de Brasília certo pessoal? mas vamos lá então o Distrito Federal organizado em regiões administrativas administrativas essas regiões administrativas elas tem aí via de regra né zona urbana e zona rural lá na em Ceilândia você tem a cidade de Ceilândia certo? e tem a zona rural de Ceilândia também joia? vamos lá letra C a criação a divisão a mudança de nome e os limites das regiões administrativas de responsabilidade do governador do Distrito Federal por meio de medida provisória não né pessoal é lei vocês estudam isso em LODF lei orgânica do Distrito Federal é lei de projeto de lei de iniciativa do chefe do poder executivo mas tem que ser aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal é projeto de lei tá? não é medida provisória tá errado e a D a organização territorial do DF é organizada atualmente por 33 regiões administrativas aqui está o gabarito certo o Distrito Federal é uma unidade política diferente dos demais estados e municípios brasileiros perfeito possui status legislativo diferenciado em razão de ser a capital federal pessoal tá errado aqui tá gera uma certa dúvida nessa letra E mas nós podemos ver que a correta é claramente a letra D então vamos lá tem uma Câmara Legislativa que é um misto de Câmara de Vereadores com Assembleia Legislativa porque tem as competências legislativas destinadas aos estados e aos municípios é formada por deputados distritais mas é um poder legislativo então não é tem essa característica de ter essa competência legislativa destinada aos estados e aos municípios mas é um poder legislativo como são os outros poderes legislativos do Brasil das funções dos poderes legislativos no Brasil dentro do da dos poderes né o Brasil poder executivo poder legislativo e poder judiciário então é isso então não podemos dizer que tem status legislativo diferenciado em razão de ser a capital federal no meu entendimento é esse aqui né o erro aí da letra E o gabarito aí sendo letra D questão do BRB prova recente ano de 2022 turma principais características urbanas do Distrito Federal vem pra tela aqui comigo vamos lá deixei na tela pra vocês Distrito Federal estão lá no seu início plano piloto de Brasília joia nós tínhamos núcleos urbanos pré-existentes a construção de Brasília quais deles Planaltina na região administrativa de Planaltina e Braslândia certo com a construção de Brasília ali também surgiram aí novos núcleos urbanos exemplo a cidade de Livre que é o atual núcleo bandeirante tá o núcleo bandeirantes e foi implantado em 1958 a cidade satélite de Taguatinga certo turma então foram espalhados núcleos habitacionais polinucleados núcleos habitacionais dispersos no Distrito Federal certo população do Distrito Federal cresceu muito rapidamente as áreas urbanas cresceram muito rapidamente também e atualmente nós temos aí no Distrito Federal uma conurbação professor o que que é isso é um encontro encontro de manchas urbanas né de malhas urbanas das regiões administrativas é só nós verificarmos plano piloto Lago Norte Lago Sul Sudoeste Octogonal é cruzeiro Parque Way Jardim Botânico Guará Águas Claras Taguatinga Samambaia Ceilândia Gama Santa Maria forma uma mancha urbana contínua que chega inclusive a municípios do entorno sul tá da RID Valparaíso de Goiás Santa Maria Santa Maria é a região administrativa Valparaíso de Goiás Novo Gama Cidade Ocidental Lusiane vocês pegarem uma imagem de satélite vocês vão dar um zoom vocês vão ver que é tudo conurbado claro que em algumas áreas é mais esparso mas tu tem uma conurbação porque você tem intensos fluxos de veículos de pessoas de mercadorias e de informações e de serviços diariamente tranquilo professor bem nós tivemos também no Distrito Federal uma segregação e uma periferização sócio-espacial e uma expansão urbana desordenada expansão urbana desordenada porque cresceu muito a população do DF muito rapidamente a ideia dos planejadores de Brasília era que Brasília tivesse 500 mil habitantes no ano 2000 certo? e que só a partir dali seriam implantadas as cidades satélites quando Brasília chegasse a 500 mil habitantes mas o que que ocorreu? em 1960 Brasília já tinha mais de 500 mil habitantes certo? 1970 censo demográfico de 1970 então o poder público ele não conseguiu dar conta de todo esse crescimento urbano de forma adequada então invasão de terras públicas núcleos habitacionais irregulares loteamentos irregulares clandestinos ocupação de áreas de preservação ambiental uma expansão urbana desordenada e uma característica das cidades brasileiras é segregação espacial sócio-espacial residencial periferização sócio-espacial onde você vai ter os bairros dos ricos da classe média e dos pobres e lá naqueles bairros dos ricos tu vai ter uma melhor infraestrutura e oferta de serviços públicos e privados e o pobre vai sendo mandado embora mandado embora cada vez mais longe então nós temos isso o centro da aglomeração urbana no Distrito Federal regiões administrativas de população de alta renda e de média alta renda plano piloto lago norte lago sul é sudoeste octogonal é parque way então enfim galera alta alta renda média e alta renda e aí a gente é só ir vendo né vai lá para as pontas do Distrito Federal no geral população de menor renda e também para fora manda para fora e manda aí para os municípios do entorno do Distrito Federal joia turma vamos lá questão de prova aqui falando sobre Brasília patrimônio cultural da humanidade vem para a tela aqui comigo marco da arquitetura e do urbanismo modernos Brasília detentora da Brasília detentora da maior área tombada do mundo 112,25 quilômetros quadrados e foi inscrita pela Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e a Cultura Unesco na lista de bens do patrimônio mundial em 7 de setembro de 1987 sendo o único bem contemporâneo a merecer essa distinção então Brasília patrimônio cultural da humanidade inscrita na lista do patrimônio cultural da humanidade cultural material 1987 e em 1990 na lista do patrimônio tombada como patrimônio cultural nacional do Brasil isso vem para a tela aqui então acerca do tombamento e da inscrição de Brasília na lista do patrimônio mundial da Unesco assinale a alternativa correta a Brasília cidade planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer é a primeira cidade planejada do Brasil turma errado não é a primeira cidade planejada do Brasil tem autores que colocam inclusive que a primeira cidade planejada do Brasil é Salvador porque quando foi implantada Salvador teve lá um projeto do seu núcleo urbano inicial projeto de engenharia feito em Portugal é isso mesmo mas olha só uma outra cidade planejada construída antes de Brasília Belo Horizonte capital de Minas Gerais B o tombamento de Brasília em âmbito internacional revela a singularidade do projeto do plano piloto na qualidade de primeira cidade moderna até aqui está certo tá pessoal o tombamento em âmbito internacional não revela a singularidade do projeto do plano piloto perfeito até aqui está certo singularidade porque enfim não existe um outro projeto urbanístico arquitetônico igual ao do plano piloto de Brasília tá bom é isso que está querendo dizer a questão aí a cidade moderna e com três escalas de planejamento urbano que são habitação vertical sistema viária organização funcional pessoal vamos lá Brasília planejada é o plano piloto de Brasília em quatro escalas residencial a primeira monumental monumental no eixo monumental então onde você tem os prédios as edificações públicas monumental residencial nas asas norte e sul nós temos inclusive coloquei na tela aqui para você só vem cá achei que eu tinha colocado na tela pessoal tá bom mas vamos lá então residencial nas asas norte e sul aí nós vamos ter a escala gregária comércio serviços diversões ali onde se encontra o eixo monumental com as asas norte e sul então onde nós temos ali aquele setor de comércio de serviços de diversões conjunto nacional CONIC Pátio Brasil enfim uma profusão de atividades aí do comércio de serviços e da cultura joia e a escala bucólica as áreas verdes as grandes áreas verdes de Brasília o lago Paranoá com essa característica de cidade jardim quatro escalas tranquilo aí a ser o patrimônio cultural de Brasília inscrito na lista da Unesco faz referência a áreas urbanas olha a pegadinha de todas todas as regiões administrativas do Distrito Federal inclusive as construídas após 1987 olha a pegadinha galera cuidado essas palavras com sentido de totalidade todas unicamente exclusivamente somente é consenso grande a possibilidade da questão estar errada mas professor qual que é a área que foi declarada como patrimônio cultural da humanidade é todo o Distrito Federal não estamos lá na lista da Unesco está escrito Brasília mas é o perímetro pessoal do plano piloto de Brasília na época do projeto do plano piloto de Brasília não é a região administrativa um plano piloto na época do projeto depois surgiram outras regiões administrativas então aqui está o mapa vocês podem ver está demarcado a área tombada nós temos o que o Asa Sul o Asa Norte o Eixo Monumental então nós temos que fazem parte da região administrativa uma nós temos o Sudoeste Octogonal Cruzeiro que é outra região administrativa até a Candangolândia olha só está aqui Candangolândia olha só pessoal fica Candangolândia é uma uma vila que surgiu ali ela fica no naquele perímetro original traçado lá pelos planejadores de Brasília do plano piloto de Brasília beleza turma vamos avançar mais letra D o tombamento relaciona-se ao ato de proteger o plano piloto por meio da política nacional de proteção do patrimônio histórico cultural enquanto a inscrição na lista da Unesco refere-se a inclusão na lista mundial que é de caráter universal ou seja um bem de relevância para a humanidade aqui está o gabarito e tombamento de Brasília pela Unesco enquanto patrimônio mundial indica que a cidade tem relevância estética e política relevância estética galera é capital do Brasil né então tem relevância política e olha aqui errado e esse organismo internacional passa a estabelecer leis e normas de uso e ocupação do solo no Distrito Federal não né galera quem estabelece leis e normas de uso e ocupação do solo no Distrito Federal é o Distrito Federal joia adiante falando aí de socioeconomia no Distrito Federal da questão social vamos falar de desigualdade então os examinadores gostam muito de perguntar sobre a desigualdade coloquei aí para vocês então já falei da desigualdade espacial no território mas nós temos também uma grande desigualdade social o Brasil é um país muito desigual e isso se reflete no Distrito Federal assim ao mesmo tempo que o Distrito Federal ele tem maior PIB per capita do Brasil você pega o produto interno bruto e divide pelo número de pessoas se dá o PIB per capita o maior do Brasil joia mas nós temos no Distrito Federal uma alta desigualdade na distribuição social da renda que é medida pelo índice de Gini que comparativamente aos estados brasileiros é uma das piores do Brasil mas aí nós temos também o que? a maior renda média domiciliar per capita do Brasil comparando com os estados brasileiros índice de desenvolvimento humano IDH maior do Brasil entre os estados brasileiros mas uma expressiva desigualdade entre as regiões de maior IDH regiões administrativas de maior IDH e de menor IDH certo? e essa desigualdade vai se refletir também entre o Distrito Federal e os municípios que fazem parte da RID beleza turma? vamos aqui falar de hidrografia no Distrito Federal aqui nós temos um mapa hidrográfico do Distrito Federal revisando aí vocês tem que entender o conceito de bacia hidrográfica se vocês não entenderam ainda façam essa revisão ainda dá tempo senão vocês vão se confundir na prova então ó três grandes bacias hidrográficas brasileiras onde está inserido o território do Distrito Federal que drena suas águas para três grandes bacias hidrográficas brasileiras aqui está no norte a bacia hidrográfica do Distrito Federal do Rio Maranhão que faz parte da bacia hidrográfica do Tocantins Araguaia no leste está no extremo leste do Distrito Federal a bacia hidrográfica do Rio Preto de grande produção agrícola que faz parte aí da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e as demais as outras cinco bacias hidrográficas elas fazem parte do da grande bacia hidrográfica do Rio Paraná então quais são elas a do Lago Paranoá vocês podem ver pelo território a única totalmente inserida no Distrito Federal tá onde nós temos aqui ó o Lago de Santa Maria segundo manancial mais importante de abastecimento de água no Distrito Federal Lago Artificial galera construído pelo ser humano a bacia do Rio São Bartolomeu a de maior área territorial no Distrito Federal a do Rio Descoberto no extremo oeste na divisa com Goiás onde nós temos principal reservatório de abastecimento de água no Distrito Federal a represa do Rio Descoberto a represa construída pelo ser humano Lago Lago Artificial aí as do Rio Corumbá e a do São Marcos de menor área territorial no Distrito Federal beleza professor tudo certo entendi aqui tá adiante clima do Distrito Federal clima tropical semiúmido com uma sazonalidade bem marcada com um verão quente e chuvoso inverno frio e seco então grande parte das chuvas anuais se concentram no no período do verão tá no Distrito Federal bioma do Distrito Federal é bioma de cerrado vegetação com características de cerrado está aqui na tela aliás o bioma cerrado recobre todo o Distrito Federal é unidades de conservação no Distrito Federal vou destacar aqui duas pra vocês botei na tela aqui ó a estação ecológica de águas emendadas examinador gosta de perguntar sobre isso onde ocorre o fenômeno ocorre o fenômeno da união de duas grandes bacias da América Latina a do Tocantins-Araguaia e a Platina ou do ou Platina né que é uma bacia sul-americana ou do Brasil Brasil-Paraná tá e o Parque Nacional de Brasília mais conhecido por água mineral porque ele tem piscinas tem uma área de lazer que tem piscinas abastecidas por fontes de água mineral do dentro do Parque Nacional de Brasília onde nós temos o Lago Artificial de Santa Maria pessoal eu repeti aqui um slide tá pra vocês aí eu vou passar aqui peço desculpas e aqui vamos lá então acabei misturando né a parte do clima com a hidrografia então a gente vai voltar pra hidrografia nós vamos resolver questões então falei pra você sobre o abastecimento de água no Distrito Federal então nós temos o abastecimento por represas tá lagos artificiais do Rio Descoberto o mais importante depois o de Santa Maria e nós temos ainda também captação de água do Lago Paranoá e sistemas menores tá de locais aí de abastecimento de água e em 2022 foi inaugurado o sistema de abastecimento de água de Corumbá que capta água no reservatório da usina hidroelétrica de Corumbá 4 no município de Lusiana em Goiás e está água transportada por em torno de 60 km até uma até uma estação de tratamento de água no entorno do Distrito Federal então ali esta água é tratada e é distribuída para algumas regiões administrativas do Distrito Federal e alguns municípios goianos do entorno do Sul então uma obra realizada pela CAESB Companhia de Saneamento do Distrito Federal e pela Saneago empresa de saneamento estatal de saneamento do Estado de Goiás então esta obra ela é um exemplo de articulação da ação administrativa na RIDE do Distrito Federal e do entorno e enfim ela é serve como uma garantia para porque ela aumentou a oferta de água no Distrito Federal então serve como uma garantia para futuras para que não ocorram futuras crises hídricas como nós tivemos no ano de 2017 parte do ano de 2018 no Distrito Federal tranquilo turma aqui está eu vou passar este slide eu vou voltar para fazer a questão mas olha aqui vou deixar aqui para vocês nós temos aqui um um primeiro aqui nós temos uma foto da estação de captação de água de Corumbá 4 em Lusiana aqui nós temos as áreas contempladas no mapa regiões administrativas de Santa Maria Gama Recanto das Emas e Riacho Fundo 2 e municípios goianos de Novo Gama Cidade Ocidental Val Paraíso de Goiás e Lusiana e aqui nós temos um enfim também uma imagem deste sistema de Corumbá 4 então a água ela é transportada até a estação de tratamento de água de Corumbá no município de Val Paraíso de Goiás é tratada e a partir dali ela vai para um ponto de distribuição e é distribuída mas vou voltar aqui para a questão vem para a tela aqui o sistema de Corumbá 4 equivale a uma ação integrada entre os governos do Distrito Federal e de Goiás e é uma política conjunta no âmbito da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal em torno RIDDF a respeito desse sistema assinale a alternativa correta A trata-se de um sistema de geração de energia integrada à rede Furnas com o objetivo de abastecer o DF pessoal perguntou sobre o sistema que Corumbá 4 é uma usina hidrelétrica certo é uma usina hidrelétrica tranquilo e aí integrada ao sistema de geração de energia elétrica da rede Furnas que abastece o Distrito Federal mas não está perguntando quando está falando do sistema de Corumbá 4 ação integrada entre os governos do Distrito Federal e de Goiás tá então está perguntando sobre o sistema de Corumbá 4 de abastecimento de água tá então está errada então esse sistema que está falando é um sistema de captação de água estações de transporte de bombeamento de água adutoras que levam a água bruta estação de tratamento de água e rede de distribuição de água tratada tá bom tá errada aí a letra A B é um sistema de abastecimento de água que visa atender os municípios goianos do entorno sul e a algumas regiões administrativas do Distrito Federal aqui está o gabarito C consiste em um sistema para coleta e tratamento de afluentes líquidos esgotos domésticos e águas servidas na bacia hidrográfica do Rio Corumbá que integra Goiás e Distrito Federal Minas Gerais é errado né não é sistema de esgotamento sanitário D corresponde a integração entre as empresas públicas de saneamento básico dos entes federados que compõem a RIDDF olha a pegadinha aqui pessoal é um consórcio é um consórcio entre a CAESB e a Saneago agora quais que são os entes federados que compõem a RIDD Distrito Federal 29 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais ok aí eu pergunto é a Saneago é do Estado de Goiás o Estado de Goiás faz parte da RIDD não Estado de Goiás não são municípios goianos e ainda a RIDD é composta por municípios mineiros e não tem né galera nenhuma empresa de saneamento de Minas Gerais aqui nesse sistema de Corumbá 4 tá joia então tá errado letra E trata-se de sistema integrado de mobilidade não mobilidade é transporte né então já está errado aqui a letra E não precisamos nem seguir fechou aqui essa questão de prova vamos avançar um pouco mais fechamos e aí vamos para uma revisão nestes minutos finais sobre a RIDD região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno então vem pra tela aqui olha aí turma questão de prova o processo de ocupação do território do Distrito Federal DF traz em sua origem elementos históricos geográficos que envolvem a transferência da Capital Federal para Brasília e as relações com os municípios ao seu entorno a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal em torno do RIDDF foi instituída pela lei complementar número 94 1998 com relação a RIDDF assinale a alternativa correta vamos lá a criação da RIDD tinha por objetivo definir os limites territoriais do Distrito Federal e os municípios vizinhos bem como instituir as obrigações de cada ente federativo envolvido na oferta de serviços públicos de âmbito local não né pessoal artigo 1º da lei complementar número 94 de 1998 porque que a RIDD foi criada para articular a ação administrativa da União dos Estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal em prol aí do atendimento dos objetivos da RIDD então foi criada com vistas a desenvolver políticas públicas de redução das desigualdades regionais de redução das desigualdades socioeconômicas de desenvolvimento regional de dinamização geoeconômica políticas públicas aí de coordenação do crescimento do grande crescimento urbano e populacional tá da da grande aglomeração urbana que se formou na RIDD tá certo? então tá errada a letra A todos os municípios que integram a RIDDF possuem relações metropolitanas com Brasília o que configura a área metropolitana de Brasília errado se a RIDDF é formada por 18 municípios do Distrito Federal errado e a D a RIDD integra municípios de duas unidades da federação Distrito Federal e Goiás vou começar pela letra D a RIDD é formada artigo primeiro parágrafo primeiro da lei de criação da RIDD a RIDD é formada pelo Distrito Federal e por municípios de Goiás e de Minas Gerais certo? qual o município do Distrito Federal que integra a RIDD? a lei a lei inclusive diz é pelo Distrito Federal tá? é ente da federação Distrito Federal bem a C então ela é formada por 33 municípios 29 de Goiás 4 de Minas Gerais e o Distrito Federal quais que são os 4 de Minas Gerais se a questão for te perguntar na prova pode te misturar com municípios goianos quais que são os 4 ó o mnemônico Cuba é Cabeceira Grande UNAI é Buritiz e Arinos jóia? então pra quem não decorou ainda aqui ó Cuba para os municípios de Minas Gerais certo turma? ok aí a B nós temos pessoal um estudo da Codeplan Companhia de Planejamento do Distrito Federal do Distrito Federal e aí a Codeplan ela nesse estudo ela diz olha nós temos na RIDE uma relação metropolitana com Brasília e uma relação não metropolitana ou regional com Brasília quando ela está falando Brasília ela está falando Distrito Federal aí ela disse que 12 municípios goianos próximos ao Distrito Federal conformam com o Distrito Federal uma área metropolitana a área metropolitana de Brasília então não são todos os municípios que tem relação metropolitana é com Brasília aí interessante pessoal até eu vou escrever aqui porque na medida que nós temos uma cobrança sistemática da da nossa de conhecimento sobre Distrito Federal e RIDE nas provas de concursos públicos do Distrito Federal as questões vão ficando mais detalhadas elas vão se aprofundando na cobrança de conteúdos então tu tem a área você tem a área metropolitana de Brasília certo professor área metropolitana de Brasília então Brasília Distrito Federal aí tu tem os municípios que ficam no entorno então esses municípios compõem a periferia metropolitana de Brasília PMB e nós tivemos uma questão de prova recente perguntando sobre isso a área metropolitana de Brasília falando da AMB e aí porque estão perguntando sobre a periferia metropolitana de Brasília mas o que que é isso que diabo é isso hein professor Leandro Signore são os municípios aí do entorno tá que ficam que fazem parte da AMB joia então fechamos aqui gabarito letra E né turma vem pra tela aqui ó gabarito letra E Brasília a capital federal é um importante centro urbano polarizador de influência regional em diferentes escalas uma escala metropolitana na área metropolitana de Brasília e outra regional sendo classificada como metrópole metrópole nacional tá pelo estudo região de influência das cidades REGIC do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia Estatística o que que eu quero destacar pra vocês nosso tempo está terminando os municípios ó coloquei na tela os municípios que vierem a ser constituídos a partir de município integrante da RID passarão a automaticamente a compor a RID certo não precisa de lei complementar federal de autorização governamental nada disso jóia quero destacar também o artigo terceiro da lei de criação da RID vem pra tela aqui ó considera-se de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que a integram especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e geração de empregos eu gosto aqui de lembrar que em uma prova a Banca Iades usou este termo aqui ó postos de trabalho tá certo né pessoal é geração de empregos né então turma se vocês olharem aqui ah considero-se de interesse da RID os serviços públicos comuns jóia ao Distrito Federal os municípios que a integram mas também dos estados de Goiás e de Minas Gerais e até da União mas não está escrito aqui no artigo terceiro tá uma lacuna do legislador na hora da elaboração aqui da da lei então se vier uma questão perguntando com base fazendo referência expressa à lei complementar número 94 de 1998 vale o que está no artigo terceiro mas eu já vi questões de provas perguntando sobre a RID perguntando sobre a RID e aí disse olha é de interesse da RID serviços públicos comuns do Distrito Federal dos estados de Goiás de Minas Gerais e dos municípios que integram a RID está certo não está errado está certo até porque nós temos lá o conselho administrativo da RID fazem parte órgãos federais do governo federal do governo do estado representações do aí representações do Distrito Federal do estado de Goiás de Minas Gerais e dos municípios integrantes da RID fechou turma adiante encerrando aqui socioeconomia economia da RID então é o setor terciário setor primário da economia agropecuária setor secundário indústria e o setor terciário serviços comércio vocês vão fazer parte do setor terciário educação serviço setor terciário da economia então nós temos o setor terciário largamente dominante no PIB da RID vejam que o Distrito Federal ele concentra em torno de 90% o produto interno bruto da RID mais da metade da população da RID caiu em prova recente mais da metade da população da RID está no Distrito Federal Distrito Federal um pouco mais de 3 milhões de habitantes e a RID professor 4 milhões e meio a 4 milhões e 600 mil habitantes dois terços da população da RID está no Distrito Federal no Distrito Federal o setor terciário ele é em torno de 95% do PIB da RID do PIB do Distrito Federal e se o DF é 90% do PIB da RID então o setor terciário ele é também largamente de maior participação no PIB da RID beleza turma então desejo aí a todas e todos vocês uma excelente prova no concurso da Universidade do Distrito Federal mandem notícias de como vocês foram aí nas questões de conhecimento sobre o Distrito Federal e a RID da aprovação de vocês também podem me escrever para as minhas redes sociais aí tá beijo no coração fiquem com Deus sucesso neste concurso público e um grande abraço